Estamos chegando aqui na prainha, uma das dez praias mais bonitas do Brasil, segundo o guia 4 horas. Vamos conhecer. Ótima para surfar. Você fez a mão esta praia. Grande cobertorna. Tchau, 볼. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Chama-se Prainha, aqui em Itacaré, Bahia, dentro do Vila São José, condomínio. Queiroz, ponta a ponta. Prainha, Itacaré, Bahia, Brasil.